Viola quebrada A mão golpe duro Quando há um mundo escuro Meu olhar andou buscando A cara dela e não achou Minha viola gemeu Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Meu amor me deixou Minha marota resolveu Pra gosto seu me abandonar Porque o fatista nunca sabe trabalhar Isso é besteira, pois da flor que brilha E cheira a noite inteira Vem depois a fruta que dá gosto de saborear Minha viola gemeu Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Meu amor me deixou Por causa dela Sou um rapaz muito capaz de trabalhar E todo dia, toda noite capinar Eu sei capir porque minha alma estará Peloteada Capinada com as foiçadas Dessa luz do seu olhar Minha viola gemeu Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Meu amor me deixou Minha viola quebrou 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 O que é isso?